Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Então, o primeiro conceito que a gente falou foi ama. O segundo conceito que a gente falou foi doshas. O terceiro conceito importante é ama-doshas-dusha. O que significa dusha? Dusha é um estado onde o prana, a energia vital, não está alimentando adequadamente. Ou a estrutura fisiológica, o DAPO. Então, todo mundo, todo ser humano tem propensão a ter um espaço de estrutura fisiológica, que a gente chama hoje em dia isso de predisposição genética, de não funcionar tão bem. Pode ser coração, pode ser rim, pode ser fígado, pode ser o que seja. Mas dentro da perspectiva do Ayurveda, do de outro, a gente sempre vai ter um espaço, que não vai funcionar tão bem em relação ao resto do corpo. Ou seja, ele vai ter um pouco acúmulo de ódias. Isso a gente chama de Kvaigunia. Kvaigunia é o conceito que a gente, correntemente, chama de predisposição genética para ter algum tipo de doença. Ok? Então, na medicina convencional, a gente entende de que, pelo fato de você, digamos assim, ter um histórico familiar de câncer, de infarto, disso, daquilo, não sei o que, existe uma probabilidade maior daquela estrutura fisiológica não funcionar tão bem. A fatores de estresse. Então, ódias é a nossa capacidade de resistir a fatores de estresse. Ou seja, você está tendo, eventualmente, um problema na tua casa, estourou um cano. Você tem poupança no teu banco. Você tem capacidade de resistir àquele fator de estresse, gastando dinheiro da poupança do ódias, na forma de prano, na forma de compra do material de construção, e fazer com que aquele fator de estresse cano explodido seja uma coisa que você, digamos assim, consiga overcome. Você consiga dar conta daquilo. Então, o conceito de Kavaigune é o conceito de que existem espaços no nosso corpo aonde você pode ter, digamos assim, menos poupança de ódias naturalmente falando. Por exemplo, pode ser Ah, eu sou uma pessoa que tem uma garganta frágil. Ah, eu sou uma pessoa que tem um rim frágil. Ah, eu sou uma pessoa que tem um não sei o que fácil. Ah, eu sou uma pessoa que quando estou estressado, tem um dermatografismo. Ah, eu sou uma pessoa que quando estou estressado, meu cabelo cai. Ah, eu sou uma pessoa que quando estou estressado, três pontinhos. É um lugar onde você sabe que, naturalmente, aquilo é um Kavaigune. No mapa de uma pessoa, onde está um ponto específico que a gente chama gulica, mostra esses Kavaigune. Então, por exemplo, no meu caso, isso está relacionado ao fato da minha garganta, relativamente, se é um lugar que eu preciso toda hora, está de cachecol. Você vê em muitos dos meus vídeos, eu de cachecol e de regata, estilo Namastê. E meus pés. Isso faz com que, eventualmente, não apareça tanto nos vídeos, mas, olá, estou de meia. Então, hoje eu não estou de cachecol, não estou precisando, mas eu estava com uma balinha. Então, o meu gulica, em um certo sentido, deixa o meu pé mais frio, não tanto a minha mão, deixa a minha garganta mais frágil. Isso faz com que esses sejam, não estou dizendo que esses sejam os únicos, potenciais Kavaigune no meu sistema. Porém, isso não é exatamente o conceito de Dusha, ainda que não tenha bastante a ver com o conceito de Dusha que a gente está falando. Dusha é qualquer estrutura metabólica que está frágil, que está, digamos assim, fraca para resistir fatores de estresse. Então, no Ayurveda, a gente tem dois conceitos. Um transitório, que é Dusha, e outro, digamos assim, mais natural, entre aspas, permanente, que é o Kavaigune. Dentro do Ayurveda, a gente procura fazer Pantyakarma, ir à saia, que é a terapia de rejuvenescimento, não só para rejuvenescer, chegar aos nossos 120 linhas maravilhoso, mas porque a gente entende que a gente sempre precisa cuidar dos nossos Kavaigune, independente do quanto a gente está saudável ou não. O que isso significa? Existem coisas que você precisa ficar consistentemente, digamos, tirando o problema dali, porque aquilo é um problema relativamente kármico, persistente. O conceito de Dusha não é um conceito tão, digamos assim, fatalístico, vamos colocar nessa forma. Você pode, de repente, por exemplo, ter batido no teu corpo e ter ido para um hospital, e ali ter uma fratura. Aquilo, naquele momento, é um lugar dusha no teu sistema. Eventualmente, uma bactéria pode se alojar ali porque você está sangrando, etc. Então, a ideia do conceito de Dusha, seja porque você pegou uma gripe e teu pulmão estava dusha, seja porque você pegou uma herpes e a tua plasma estava dusha, seja porque qualquer coisa que aconteceu, você só ficou doente, porque existiram três componentes juntos. Ama, Dusha e Dusha. Então, no Ayurveda, ninguém ficou doente só porque ficou estressado. Ficou estressado, mas tem vezes que você não fica doente. Então, qual é a ideia do Ayurveda? Você aprender quais são os sinais que teu corpo está manifestando algum grau de dusha. De uma maneira bastante simples, você vê que aquela função está se perdendo. Então, por exemplo, falando da garganta. Eu aqui falando, eu estou começando a sentir uma suave pontadinha aqui. Aí, isso significa que meu sistema está um pouco ressecado. Eu estava fazendo o diodo de em trânsito aqui. Já estava falando meia hora antes e tal. Aí, o sistema começa a ficar ressecado. Você vai e pega a água. Bebe a água. Naquele momento, aquela água leva um pouco de prana para a tua garganta. Tem um efeito house de ser. E aquilo, naquele momento, por um instante, balanceou aquele estado de dusha daquele sistema. Então, de uma maneira muito simples, no Ayurveda a gente entende que sempre o corpo, quando vai ficar doente, ele passa por um processo de febre. O que isso significa 40 graus? Não. Mas você percebe que teu corpo ficou um pouco mais mole. Você percebe que seu corpo ficou com um pouco menos de energia. Você percebe que seu corpo ficou mais cansado do que deveria para aquele tipo de atividade. Dentro do Ayurveda, isso já é um conceito. De que teu corpo está acelerando teu metabolismo para dar conta de um estado de intoxicação metabólica, ama. Para queimar, é não estar, digamos assim, botando mais lenha no fogo. Para ver se ele consegue queimar aquela, digamos, coisa molhada que está, digamos, afogando o processo metabólico. Então, sempre, no Ayurveda, quando você começa a respeitar um estado do tipo assim, putz, meu corpo está dizendo para eu parar. E você para. Você está evitando que aquela combinação de ama e dusha exploda num dusha. Basicamente, a ideia é assim. Não basta só ter um bandido e um coquetel molotov circulando pela rua, que é o exemplo de ama e dusha juntos, que a gente chama isso de samurtina. Essas duas coisas, elas estão atuando junto, procurando um dato para explodir. Se ele encontra algum lugar que está cava e gunha, que está dusha, ele joga aquilo e aquilo bate ali, explode, ele consegue entrar e roubar o dinheiro. O que isso significa? Naquele momento, ele teve um efeito interessante de conseguir pegar as defesas do dato de odias e furar aquele campo de defesa e fazer um estrago no tecido, na estrutura metabólica. Isso pode ter em sete estruturas metabólicas. E essa ordem é importante. Primeiro, isso tem visões, mas uma das visões é que ele primeiro ataca o plasma. Isso você vai perceber muito na pele, isso você vai perceber muito na forma como você está eventualmente espirrando, etc. Ele atacou o plasma, ele não conseguiu, ele vai mais para o sangue. Isso pode dar algum processo de febre, isso pode dar algum processo de desânimo, falta de energia, porque o sangue, a parte vermelha, tem a função de dar vitalidade para a gente. Aí ele não conseguiu atacar o racta, a parte vermelha do sangue, ele vai para o manso, ele vai para o tecido muscular. E aí você faz aquela sensação de cansaço e fadiga generalizado no nível físico. Ele não conseguiu explodir aquilo dali, ele vai para o meda e aquilo começa a perturbar o teu metabolismo de gordura. Eventualmente você fica com a digestão muito mais pesado, você fica com um monte de coisas que começam a ter processos alérgicos num nível mais crônico, você começa a ter problemas de falta de capacidade de gerar energia de uma maneira queimando adequada, você começa a só ter desejo de comidas que sejam mais gordurentas e de baixa qualidade, só comer coisa no congelador, etc. Aí não conseguiu arrebentar o meda-dato, o adiposo, vai para o tecido ósseo, começa a eventualmente dar problemas na estrutura óssea, a tua capacidade de se sentir segura na vida, etc. Porque isso ao mesmo tempo tem um nível mais fisiológico, denso, que a gente chama de medicina, e tem um nível mais psicológico, um pouco mais mental, sutil, que a gente chama de psicologia. Essas duas coisas estão correlatas, eu não estou fazendo isso aqui tintim por tintim, porque não é necessário esse grau de detalhadamento para o que a gente está conversando. Aí passa para o tecido medular, isso já começa a ter algum grau de depressão, começa a ter doenças muito mais relacionadas a doenças mais graves, que a gente chama, por exemplo, como a esclerose múltipla, etc. Mas principalmente no nível menos apocalíptico, é a tua dificuldade de ter concentração, a tua dificuldade de ter capacidade de resistência a estresse mental, esforço mental. Chega no tecido reprodutivo, e aí muito dá processos ginecológicos, urológicos, muita questão relacionada à falta de libido, também está relacionado a isso, etc. Até que ele chega no odias e você fica com aquele quadro de dificuldade crônica de ter resposta imunológica. No Ayurveda, o processo da AIDS é um processo de você destruir cronicamente o teu sistema de odias, fazendo com que, eventualmente, você perca a tua capacidade imunológica e uma bactéria relativamente qualquer, entre aspas, consiga te matar. Então, não que o Ayurveda chame textualmente a AIDS de AIDS, mas existe, digamos, uma análise que é associada a uma falência crônica de odias e um tratamento disso, que é a forma atual como se trata a AIDS dentro do Ayurveda. Porque no Ayurveda, a doença que a gente chama ocidental, ela é correlata a um estado, digamos assim, de contornos, de sinais e sintomas dentro de conceitos, que muitas vezes o mesmo conceito explica mais uma doença ocidental. E uma doença ocidental muitas vezes se relaciona a mais de um quadro patológico no Ayurveda, ainda que isso não seja tão comum. Então, a ideia é, basicamente, ama, dosha, ducha. De uma maneira muito simples para o nosso dia a dia, ama a gente cuida como? Com chá de cominho, coisas que aumentam a nossa capacidade metabólica, fazer um pouco de jejum, etc. e tal. Dosha a gente cuida como? Aí depende muito do estado do desequilíbrio de vato, pita e kafa. Mas, basicamente, seguia uma rotina anti-vato, anti-pita ou anti-kafa, dependendo se o desequilíbrio está em vato, pita ou kafa. E, ducha, a gente olha e vê como a gente pode ter o efeito de terapias ou através de ervas ou através de procedimentos externos direto naquele setor. por exemplo, uma pessoa com problemas na articulação. Você só ficar tomando iogaraj gugulo, ficar tomando, digamos assim, remédios ayurvédicos, não que aquilo não vai ajudar, claro que aquilo vai ajudar, mas no ayurveda a gente muitas vezes entende que os tecidos mais profundos, principalmente, do medular, desculpa, do adiposo em diante, do medo em diante, essas coisas elas precisam ao mesmo tempo ter um tratamento externo quanto interno e externamente, no geral, a gente faz o processo de Pantia Karma que é preparar o corpo para receber óleo, inundar o corpo de óleo para esse óleo derreter ama. Tem um vídeo recente meu de Pantia Karma e Detox do Namaste Responde que eu falo sobre isso e fazer com que essa grande gosma que é essa combinação de ama e ducha seja de novo sempre petada para o sistema digestivo para que ela possa ser digamos ejetada através dos karmas que é os processos de purgação mais intensos da ayurveda que tem o vômito terapêutico tem a diarreia terapêutica e tem outros. Mas por ora é só para entender que o ayurveda tem um conceito tanto de como tratar a ama num nível mais profundo dos tecidos quanto que ele tem esse conceito de ducha que basicamente envolve a ideia de que você vai ter algum grau de febre no teu dia a dia antes de você ficar doente mesmo essa sensação de fraqueza essa sensação de eventualmente tua temperatura aumentar um pouquinho e você ficar no estado febril essa sensação de que tua fome ficou um pouco mais fraca essa sensação de que você precisa descansar um pouco mais é o estado que teu sistema está falando eu estou com pouco prana na conta corrente eu preciso de tempo para purgar esse sistema limpar esse sistema por favor que é digamos o ayurveda da vovó caldo de cana canja e canja de galinha e cama não faz mal a ninguém come pouco come comida de fácil digestão e descansa bastante porque isso vai ajudar você a teu corpo ter tempo de se reestabelecer e evitar que ama e ducha explodam ducha e destruam digamos assim alguma estrutura e um funcionamento fisiológico bom fomos até aqui deseja marcar seu atendimento no ast.tiago arroba gmail.com namastê